Música Beleza galera, TagamesX aqui Hoje estou fazendo um vídeo aqui de uma corrente, certo? Fui indicado a ir para uma corrente Fui indicado pelo Seu Madruga dos Games, beleza? E o nome dessa corrente é Acordei num jogo e agora Certo, então Como o próprio nome diz Então eu acordei num jogo, né? E essa corrente tem três perguntas Então eu vou ter que responder as três perguntas, obviamente A primeira pergunta é Em qual jogo você queria acordar, certo? Mais ou menos assim Eu escolheria, como vocês estão vendo na gameplay de fundo O Game God of War Beleza? Eu peguei o God of War 1 Porque obviamente é o primeiro, né? Então vai ficar mais legal Porque é o primeiro jogo Então eu vou pegar o God of War 3 Peguei o primeiro, né? Sei lá Eu achei melhor pegar o primeiro É a segunda pergunta Por que? Por que eu escolhi o God of War? Porque, cara É um jogo muito fã elástico Nesse jogo Eu iria ser o Kratos Só que dá uma noção, né? Então, muito like a boss Eu iria ser muito legal E fazer essas coisas Nossa, ia ser muito legal mesmo Fazer as coisas Tá louco Eu ia matar um monte de cara Eu ia ser o Kratos Por que? Por que eu escolhi o God of War? Porque eu ia ser o Kratos Ah, bah Eu ia ser o Kratos Eu ia fazer um monte de coisa Eu ia matar um monte de gente E a história do God of War É muito fotelástica, né? Também Certo A terceira pergunta O que que eu faria O que que eu faria Nesse game No God of War Eu ia fazer muita matança Eu ia matar um monte de soldado Um monte de gente Eu ia matar todo mundo Era Era Ciclope Era Ogo Era tudo Eu ia chegar Eu ia matar todo mundo Eu ia pegar as mulherzinha Pela dona no barco Com certeza Eu ia fazer uma zona suruba Eu ia pegar um monte de orbs Para minhas armas Eu ia ficar Bem fotelástico Mais fotelástico Que o Kratos Olha só Eu ia fazer um monte de coisa Para todas minhas armas Ficar com a vida Minha magia no máximo Matar toda a Zidra Arrancar toda a cabeça Daquelas cobras do mal E até chegar no ponto Que eu matar a Ary Completar a minha vingança Olha Eu estou falando como se fosse o Kratos Já né Eu estou me inspirando no Kratos Beleza Então é isso galera Essa corrente Eu tenho que passar Essa corrente Para mais duas pessoas Eu tenho que indicar Mais duas pessoas Então é isso aí Eu vou indicar Duas pessoas que eu gosto bastante No Youtube Que são parceiros meus Que é o D D D Do 2020 Certo E também vou indicar o Caveira Games Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já que eu ia explicar aí Que a demora dos meus vídeos Do detonado de MW3 e Batman Tá demorando Porque Tá complicado mesmo Gravar esse vídeo Eu resolvi gravar esse vídeo Logo aqui Porque eu Fui indicado Para a corrente E eu não faço o vídeo logo Então ia ficar chato Então eu resolvi gravar logo Mas os vídeos do detonado Já estão chegando Beleza Então é isso galera Beleza Falou E Fui Curta aí um pouco Da gameplay De Gold of War Falou E fui E aí